Hã? Ô Nino! Ó o cargelo foi no bloco de um metro de altura! Hehehe Ó o folhetão Voba aí Nino! Bota! Bota lá pra eu botar! Vai botar no WhatsApp! Vai botar no WhatsApp! Ê Nino! Aqui é o... Um machadão! Que irmão Nino já tá aquecendo o negócio bicho! Tá aguentando mais não, óh? Ê! Eeeeeeeeeeee!!! Eeeeeeee!!! Ó o bandão! Ó! 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 Eeeeeee! Ota! 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 Deixa eu enviar a dagem! Ó que caimão bonito! E o macaqueiro esse seco aí ó! Ó! Zé Curambu! Ó final de madruga! Aí Zé Curubu! Tento e ademão! Aqui é foleta! Ó! Aí é foleta! É um bloco por foia manhão! Ó! Que bloco bonito! O machadão. O machadão. É, aqui é o machadão. Vai, Carreiro. Foi aí, parinho. Vem aqui outra outra lá. Opa! Aí! De novo! De novo! Vai! Olha! Vai! 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 Ô, Nego! Ô, Nego! Esse é o Nego Marrocha! De novo! Caim! Ué! Ué! Que as pedras do Mandacaru, porra! Vai! Ué! Ei! 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 Sai de baixo, barulha! E agora, né? E aí?